Aqui é o Luan do canal Verdicas, eu estou na cidade de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul Vou dar uma dica pra vocês de onde vocês comer, se alimentar aqui no almoço na cidade Restaurante Facos, fica em Dois Irmãos, vamos lá conhecer Ali está o restaurante, restaurante Facos, tem buffet livre Ele fica dentro... vou ir passar uma moto agora Ele fica dentro do shopping Portal da Serra, que é essa entrada aqui Vamos lá Recepção bem aqui, do shopping E na sua, logo a entrada à direita, fica a entrada do restaurante O restaurante Facos fica na cidade de Dois Irmãos, possui quase 30 anos de tradição E possui buffet com churrasco todos os dias Ali ficam os grelhados e bem que já começam as primeiras ilhas Tem sopa aqui As verduras Algumas saladinhas aqui Várias saladas aqui Tem pimenta Milho Aqui já tem algumas frutas Olha aqui, tem umas delícias aqui da culinária alemã, da Serra Estruda de maçã Tem um quiche ali de calabresa Coderre de avelã Tem uns croissants aqui Aqui nós temos arroz Feijões Risoto de camarão Olha o poró, que delícia Massas Ravioles Caponata Batatas Aipinhas Algumas lasanhas Peixes Aqui é merluza Copa lombo com abacaxi Sim Escolhemos uma mesa aqui mais próxima da janela De umas das janelas, né Com visão para a BR-116 Primeiro prato servido aqui Peguei merluza Copa nata Strudel Ravioli Grão de bico Muita coisa Marcelinho aqui pegou também um croissant Merluza Aqui é? Lasanha A lasanha Com gorgonzola Lasanha que ela brilha com gorgonzola Com arroz de pesto Com grão de bico Legal Bastante salada Bastante salada, tá bem bonito Vamos lá comer Experimentar aqui um pouquinho da merluza Tá com uma cor linda, ó Olha que lindo está esse strudel de maçã aqui, ó Lindo e gostoso Me servir de novo aqui um pouquinho Botei um risoto de camarão Botei uma lasanha de calabresa Coloquei um ravioli Agora vamos para Vamos para os grelhados agora Vou pegar um pouquinho de grelhado Olha, tem queijo frito, coração, cebola, linguiça, frango, pão de alho Quais são as caras que tem aí, amigão? Maminha, capa do filé, vazio, esterão, cordeiro, estela, pão Maminha e um pouquinho de vazio, por favor Vazio? Isso Maminha, maminha Maminha? Isso Capa do filé? Eu quero maminha Isso Boa, obrigado Coração Vou pegar um pouquinho de cebola aqui Vou pegar aqui um Um franguinho E aqui tem abacaxi com canela Como eu mostrei, repeti mais um pouquinho Botei maminha Tem um frango ali Abacaxi com canela Batata frita Lasanha Risoto Coração de frango Tem um quiche de calabresa Delicioso quiche Vou experimentar aqui a maminha Do Pacos Vou botar aqui uma Patiazinha da maminha Muito boa Bem macia Suculenta Aprovado Olha só Essa maçã Só não sei se é assada Mas linda Olha Pode cortar aí Pode cortar Olha que linda Aprovada Sim? Não? Sim? Eba Agora vamos para as sobremesas Ambrosia Pudim Arroz doce Tem gelatina ali Aqui um banoffee Ali tem um brownie Torta de bolacha Aqui sagu Creme de baunilha Creme de chocolate E o esticadinho Peguei minha sobremesa Aqui não dá para ver Mas ali embaixo Tem um banoffee Aqui creme de chocolate Creme de baunilha E aqui esticadinho Aqui no Pacos Restaurante Nós estamos em um domingo Em outubro de 2023 E o buffet livre está custando R$ 86 Comida muito boa Gostei bastante O que você achou Marcelino? Do Pacos Gostei bastante Variedade A comida realmente Vale a pena É isso aí Pacos Restaurante Em Dois Irmãos Rio Grande do Sul Valeu pessoal Até a próxima Curta a gente no canal E aí Valeu E aí Tchau, tchau.